A pergunta dele é, a aplicação de texto pode ser feita com agulha de insulina? Alguns médicos falam que sim, queria confirmar. Valeu Renatão, você tá lindo hoje. Tá lindo? Tiago Melo. Obrigado Tiago, eu vou levar isso como lojinho, não como uma sacanagem, tá? Ó, eu vou melhorar a pergunta dele. A galera ama isso. Eu vou melhorar a pergunta dele. Até aonde podemos ter segurança do que é intramuscular? Lembrando as pessoas na questão do percentual de gordura e local de aplicação. Então eu vou melhorar um pouco. Vamos melhorar mais. Vamos falar de farmacotécnica. Diferença de subcutânea pra intramuscular. Como assim? A longo prazo? Então assim, as pessoas têm uma impressão de que a aplicação subcutânea é superior a intramuscular porque demora mais pra absorver, dá menos pico. Sério que as pessoas têm essa impressão? Tem. Inclusive pregam que mexe menos no SHBG se você fizer esse subcutânea. A tal da testosterona subcutânea? E aí aromatiza menos. Aquela bolsinha de óleo que vai ficar ali conversando contigo dias e dias e dias? Então assim, primeira coisa. A diferença de velocidade de absorção não é tão grande, principalmente que a gente não está falando de dose única. Então a gente vê gráficos de dose única. A pessoa coloca lá. Ah, olha aqui a diferença da velocidade de absorção. Então a curva aqui da subcutânea é mais suave e por isso é melhor. Cara, quando você está falando de aplicação recorrente e principalmente antes da meia-vida, não faz mais diferença a via. Porque você vai ficar flutuando dentro da faixa terapêutica, seja intramuscular, seja subcutânea. Quando a gente fala em multidose. Quando fala em dose única, tudo bem. Existe um pouco de diferença. Então, se não faz tanta diferença, eu vou colocar que o fator limitante para a escolha da agulha é o volume da aplicação. Mas eu acho que não é a escolha da agulha, Gabriel. Eu acho que é o sítio. Ou eu que entendi errado. Não, ele quer saber se pode usar agulha de insulina. Ah, tá. Eu pensei que era para fazer subcutânea. Não, não. Intramuscular. Ah, show, show, show. Então assim, o que for mais confortável. Perfeito. Então para mim, a roxinha. Roxinha. Ah, roxinha é a benção. 20 por 0,55. Fechou. 20 por 55. Boaz vai dizer ainda uma menor. Marronzinha. Marronzinha. 13 por 04, alguma coisa assim. Um pouquinho mais difícil de encontrar. Então assim, o que depende na verdade é o volume da aplicação. Porque se você for aplicar 2, 3 ml com uma agulha curta, vai fazer com a calombo do mesmo jeito. Sim. Só que esse calombo, ele pode ser complicado ali? Não pode? Você perde um local de aplicação por dias. Exato. Isso aí é que está a questão. Para o barombeiro, é mais interessante ele usar uma roxinha, fazer 1 ml por spot, ao invés dele pegar e jogar 3 ml num lugar com uma agulha curta, que vai fazer um calombo, vai inflamar e vai levar dias para poder usar o mesmo local. Não, e outra, aí é uma questão de física básica também, né? Você tem lá uma agulhinha desse calibre, tem uma seringa de 3 ml, gente, isso aí é... Isso é proporcional. É hidrodinâmica básica, né? Se você tem um cano de PVC desse tamanho e um volume de água desse tamanho, vocês não acham que vai fazer uma pressão do cacete aqui? Aí por isso que acaba machucando, cria calombo, demora para absorver. Via de regra, se vocês estiverem aí, forem fazer aplicação num sítio onde a pele for mais fina, a 20 por 0,55 já é intramuscular. Fim. Não, e daí o cara pega e ele termina e dá para o calos 3 ml e ele não espera acomodar o óleo. Não, ele já tira. Ele tira aí, pirra, sai escorrendo. Dá no olho. Tô perdendo, tô perdendo. Quando perde isso aí ainda é de boa, cara. Eu teve uma vez que... Dificilmente me surpreendo, cara. Teve uma vez que eu tirei e esguichou sangue pela parede. Meu Deus do céu, gente. Você foi pichando, né? É, não. Adam esteve aqui. Juro. Ficou parecendo. Adam esteve aqui. E o pintinho ainda. Pum, pintinho. Ponto. Juro, mano. Parecia a cena de filme de terror, cara. Achei graçadíssimo. Esses farmacêuticos mais underground do Brasil. Os professores da USP que deram aula para você, os professores do Canadá que deram aula para você e falaram assim, foi para isso que eu formei essa criança, para falar a verdade. Olha lá. Foi para isso, olha aí. E aí, Caminho. Você tem uma foto cabulosa dessa sua, Adam? Assim? Assim, lindo, desse jeito. Cara, eu acho que eu tenho uma minha comparativa com o último campeonato, mas eu era pior do que isso aí. Mentira. Acha aí. Eu vou procurar. Maurício. Maurício. Cláudio. Aí, Cláudio. Tem um comparativo antes e depois. Que lindeza, gente de Deus. Não, olha só. Você é o curioso caso do Kaminsky Burton, porque, cara, você rejuvenesceu. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo.